Música Mariano Assanami Sabino Pronto acompanha a Ministra Elia dos Reis para o Parlamento Nacional Mariano Assanami Sabino Pronto acompanha a Ministra Saúde Elia dos Reis Amaral onde explica a situação saúde e arrailaram para o Parlamento Nacional Tambaia Loron Hirakliubá, Parlamento exige Ministra a tu explica con abanúmero mortalidade nebecada Loron continua aumenta e o Hospital Nacional Guido Faladares Mariano Assanami Ateten, Anessan Coordenador Assunto Social e a dever no competência a tu acompanha a Ministra Saúde para o Parlamento Nacional la osa tu debate, maibeto discute problema no desafio saída MacMinistero Saúde Assouro Rodibele Boca Solução Agora para o Parlamento, nem depende do deputado Cira Borgo Ita Laos para tu debate, para tu defender Maluga a tu dejan sem argumentar liu mas itabaharei tenei realidade itabaharei tenei realidade saída Macau sempre do Dianbebe saúde e educação nem Estado União se bela itabaharei a politização antes ne Parlamento Nacional atoou na carta oficial idaba Primeiro Ministro Cairala Sonana Guzmão ato autoriza Ministra Saúde eleaba Parlamento Nacional ou de explica con abah problema saúde i arrailaran, maibela bele marca presença tambavia zembaharei lheur a zinha Lola Dilma Suzeti Xiemen e aí Obrigado.